Salve simpatia, meu nome é Valéria Ferrari e nós estamos no programa Inventando Moda. Hoje com os meus convidados, o fotógrafo Eduardo Medrano, o paisagista e jardineiro Odilon Guedes e os meus convidados Sofia e Luca. Vem, divide o sofá com a gente, o Inventando Moda começa já já. Estamos aqui no Inventando Moda com o fotógrafo Eduardo Medrano. Eduardo, muito obrigada pela sua presença. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado também. Vocês não sabem, mas depois ele vai para a cozinha, ele vai fazer pratos para a gente. Tem que estar, né? Mas isso é daqui a pouco, espera que vai valer a pena. É, pode ser. Eduardo, além de fotógrafo, você dá aulas de fotografia no Senac, curso de fotografia digital profissional e além disso, dá aulas particulares para pequenos grupos individualmente. Isso aí. Como acontece isso? Quem te procura? Por que te procura para essa aula particular de fotografia? Bom, eu adoro dar aula de fotografia, adoro conversar sobre fotografia, adorei você me convidar aqui para a gente estar conversando sobre isso. Eu tenho um monte de gente que me procura para aprender um pouco mais sobre foto. Hoje, todo mundo tem uma câmera mais legal, com vários recursos e tal, e continua fotografando como se fosse um celular. Então, as pessoas têm... querendo voltar de suas viagens com fotos mais elaboradas, com uma técnica diferente, com alguma coisa mais evoluída. Um olhar diferente, né? E um pouco mais na fotografia. Então, esse pessoal tem me procurado para aprender um pouco mais sobre fotografia. Tá. E eu adoro ensinar. Então, eu monto grupos pequenos, tá? De no máximo cinco pessoas. Aí, eu converso com esse pessoal, vejo que nível ele está de fotografia, monta um grupo que esteja no mesmo nível. Ah, que legal. Para que o curso evolua, monta um curso ou pode ser particular também. Tá. Então, eu tenho diversos níveis de curso. E para tirar a câmera do automático, né? Tirar a câmera do automático, né? Poder fazer fotos um pouco mais elaboradas, com uma técnica mais legal, para voltar e surpreender com essas imagens um pouco mais dos amigos. Que legal. Nem sempre quem me procura quer ser fotógrafo profissional. Para isso, quem procura isso, procura lá no Senac, por exemplo, que hoje eu estou dando aula lá, estou adorando. Mandar um abraço aí para os meus alunos do Senac, estou adorando lá o curso. Estou com um grupo muito interessado no Senac, mas eu também tenho outros cursos. Então, quem estiver interessado em aprender fotografia, pode me procurar. Lógico, lógico. Depois a gente vai passar os contatos. Como é que você começou com fotografia? Nossa. Eu, na verdade, eu queria contar como a gente se conheceu. Ah, conta. Sabe como a gente se conheceu? A gente se conheceu assim. Nossa família é da igreja metodista, protestante. E eu conheci o dado quando ele era desse tamanhozico assim. Ele tinha asma e eu também, os dois asmáticos assim, de morrer de ficar roxo. A mãe dele passava em casa, me pegava e levava, a dona Carmen, levava a gente para fazer os tratamentos alternativos. Aí, dona Carmen. Ela pegava e falava assim, Ana, estou passando a ir pegar a Valéria, porque eu descobri um cara em Vinhedo que dá um xarope de guaco, depois ele pôs as crianças assim, pega um tufo de cabelo. Coloca no batente. Coloca no batente, corta a ponta da unha. Valia qualquer coisa. Fazia tudo, né? Fazia qualquer coisa para curar os filhos da asma. E foi assim que eu conhecia o Eduardo. Tartaruga embaixo da cama, natação. Ele falou que ele tem a tartaruga ainda hoje. Ele tem a tartaruga ainda hoje. Ele não se curou da asma por causa da tartaruga. A minha fugiu, na verdade. Sua tartaruga fugiu? Como? A tartaruga fugiu. Valéria. Mas o Eduardo ainda tem. Foi assim que nós nos conhecemos. E quando eu voltei a... Quando eu reencontrei o Eduardo, ele já era fotógrafo. Então, ele foi diasmático a fotógrafo. Entre isso, várias outras coisas. Como você começou com a fotografia? Olha, fotografia é uma coisa que eu sempre gostei. Sempre tive um olhar para a fotografia, para o cinema. Meu pai fotografa muito bem. E nas viagens de família, eu sempre via ele fotografando. Eu tenho uma tia que é fotógrafa da Natina Geographic. Então, a fotografia é da família. Só que eu nunca pensei em ser fotógrafo. Foi acontecendo naturalmente. Um dia, eu vi que eu já estava fotografando muito bem. Entendeu? E de repente, eu falei, quer saber? Eu vou parar com tudo que eu estou fazendo. E vou me dedicar totalmente à fotografia. Foi uma coisa que foi acontecendo meio natural. Eu nunca pensei assim, ah, eu vou fazer um curso de fotografia para ser fotógrafo. Foi uma coisa que foi evoluindo. E quando eu vi, eu já estava trabalhando como fotógrafo. Já me chamavam para uma coisa, para outra. Aí, eu larguei tudo o que eu estava fazendo e me dediquei especialmente à fotografia. Estou falando de muito tempo atrás já. De 20 anos atrás. Filme, rolos e rolos de filme. Eu tenho sacos de rolos de filme ainda em casa. Na época que a fotografia nem se pensava em digital. Então, tinha que pensar muito para fotografar. Que abertura, que ISO, que asa de filme. Onde eu vou usar, que pé. Estava caro, né? Estava caro. Tinha aquela ansiedade de mandar revelar. Sabe? O que mais me viciou na fotografia foi essa ansiedade de mandar revelar o filme. E ficar esperando se aquilo tudo que você fez deu certo. Então, a gente subiu, fazia trilha enorme de três dias andando. Para fazer uma foto lá de cima do morro da montanha. Tudo com filme e tal. E depois tinha que descer aquilo tudo. Mandar revelar uma semaninha para voltar. Para ver se ficou legal. Essa ansiedade de ver se ficou boa a foto. Então, tinha que caprichar bastante. Hoje é muito papapá. Está tudo vendo a hora e tal. Tudo bem, é uma facilidade. Mas é muito rápido demais. Existia um romantismo, né? Existia um romantismo. Hoje é diferente, mas é bom também. Não é pior nem melhor. Só é diferente. Dá o mesmo trabalho. Outro tipo de trabalho. Muito tempo no computador. Gera uma outra demanda de serviço. Mas é tudo muito lindo. Continua sendo fotografia. Continua tendo que olhar direito e a técnica certa. E fazer o enquadramento. Desfocar o fundo, focar o fundo. Tem muita coisa para se pensar na fotografia. E é isso que eu gosto de ensinar. Para parar de clicar de qualquer jeito. Eu vejo muita foto aqui. Eu falo, meu Deus, essa foto poderia ficar boa. Se ele pensasse um pouquinho ali antes de clicar. Entendeu? Então, eu gosto de ensinar. Isso se aprende, né? Isso se aprende. Que bom. Você estava falando, sobe o morro com todo o material e tal. O que o fotógrafo precisa ter de preparo? Ah, meu. Um fotógrafo é um esforço físico. Muitas profissões são assim também. Então, o fotógrafo tem uma câmera pesada. O dia inteiro, às vezes, levantando e abaixando. Ângulos, abaixa, levanta, procura ângulos e tal. Então, tem que se preocupar. Eu me preocupo bastante com isso. Ombro, cotovelo, punho, coluna, postura, perna. Tem que treinar. Fazer uma academia específica. Queria até agradecer aqui nos seus suportes. patrocinadores. A Inova, obrigado, Inova. Minha patrocinadora nisso. Eles me apoiam bastante. Então, tem um personal que me ajuda a sempre fazer um exercício correto para a minha profissão. Para não ficar com dor nas costas, no ombro. E tudo isso. Então, isso é uma coisa que tem que se preocupar. Tem que se preocupar. Tem que se preocupar. É um movimento repetitivo. E pesado. Eduardo, na chamada, a gente falou que você ia contar para a gente como é que faz para tirar foto para a gente não parecer gorda na foto. Ah, tá. Agora, você vai ter que revelar, porque eu prometi, entendeu? Tem um segredo que é o 335. O que é o 335? 335 para você sair magra na foto. Tá. Você corre 3 km na segunda, 3 km na quarta e 5 km na sexta. Eu achei que ele fosse um senhor uma nova posição. Não, André. Vai treinar. Aí toda selfie sua vai sair magrinha. Gente, eu juro que ele não me falou isso antes. Eu achei que ele fosse um senhor. Um negócio que eu ia vir de lado. Corre bastante. Come bem. Alimentação saudável. Toda selfie vai sair madrinha. Gente, então a dica do Eduardo Medrano, fotógrafo. Se você quiser saber mais, a gente vai continuar essa conversa, que eu não vou parar isso por nada desse mundo. A gente continua no blog, que fica no portal da TV Rede Paulista. E a gente vai continuar essa conversa, pelo amor de Deus. você corre lá, porque vai ficar cada vez mais legal e pelo jeito mais engraçado. O Inventando Moda volta já já, com dicas de paisagismo e com a receita do Eduardo Medrano. Ai, meu Deus. Você não pode perder. Fica aí que a gente vem já já. O que é que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? É o jardineiro. Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde, um jardim aparecerá. Mas havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou mais tarde, ele desaparecerá. O que é um jardineiro? Uma pessoa cujos sonhos estão cheios de jardim. O que faz um jardim? São os sonhos de um jardineiro. Esse texto é do Rubem Alves e eu resolvi ler para o meu jardineiro, que é o Odilon Guedes. Todo conhecimento empírico é passível de erro. Uma época eu resolvi fazer mudas de lavanda e todas elas morreram. E aí eu resolvi definir que muda de lavanda não se fazia, que tinha que comprar a muda enxertada. E eu propaguei essa informação para Deus e o mundo. Todo mundo que vinha aqui no meu campo de lavanda e falava, dá uma mudinha. Eu falava, ah, não. Mudinha de lavanda não se faz, é porque eu já tentei e elas morreram todas, né? E aí eu fui falar com o meu dedo verde aqui, o meu famoso dedo verde, que é o meu jardineiro chamado Odilon. Essa graça de pessoa que cuida das minhas plantas e das minhas flores. E ele falou assim, não, Valéria. O que você falou para mim? Falei, não, Valéria. Tem jeito de fazer muda, sim. Eu falei, não, não é possível, Odilon. Não tem jeito de fazer muda. Eu matei todas. Não, mas vamos fazer assim. Aí ele falou, não, nós vamos fazer sim. E vocês estão vendo aqui, nada mais, nada menos do que o resultado do trabalho do Odilon. Eu vou chamar duas pessoas para as quais eu disse que não se fazia muda de lavanda. E elas foram embora decepcionadíssimas. E elas adoram o meu campo de lavanda. É a Sofia e o Luca. Então eu queria chamá-los aqui e dizer que eu contei uma grande mentira para vocês. Dá sim para fazer muda de lavanda. A Sofia outro dia saiu com um massinho de lavanda daqui, de tanto que ela gosta. E eu prometi que ela ia voltar e aprender a fazer. Ó, para fazer a muda de lavanda não precisa nem usar a tesoura para cortar. É só vir aqui na lavanda, quebrar a mudinha. Ó, tirar a mudinha. Já é aqui, já é uma mudinha. Vou dar para o Luca. Vamos tirar outra mudinha para a Sofia. O segredo é esse aqui, ó. O segredo. Na hora de plantar a muda é isso aqui, ó. Plantar no vasinho. Fura o buraquinho aqui. A Sofia vai colocar a muda aqui. Você vai apertar ela. Agora é você que vai fazer assim, Sofia, ó. Você vai apertar bem a terra. Não tem que colocar muito profundo não, né? Não, não tem muito profundo não. O segredo é só apertar bem a terra. Quer ver? Ó, você aperta assim, Sofia, ó. Bem apertadinha. Então a muda pronta já é só molhar. Só ir cuidando. Já está pronto? Já está prontinha já. E eu consegui matar a minha de louco? Não. Fala a verdade. Mas agora não vai acontecer isso mais, viu, galera? Agora é o Luca que vai plantar. Só apertar bem, viu, Luca? Tem que apertar muito bem, viu? Sim. Aí está a muda pronta. Gente, olha que linda. A muda de lavanda. Vai virar uma tolceira aqui, nem essas aqui, João? Vira uma tolceira, igual essas aí. Tá. Muito simples, muito fácil. Peço desculpas para quem eu falei que lavanda não se fazia muda. São mais ou menos umas 429 pessoas que eu passei essa informação errada. Você vê como é perigoso a gente falar sem conhecimento de causa? Vai lá e passe a informação, porque ouviu falar, fez uma vez e deu errado. Agora vai fazer uma para mim, né? Eu nunca mais vou pôr a mão na lavanda, porque tem um medo que ela morra. Essa aqui da Valera, vai plantar. Então é só apertar a terra. Só apertar a terra. Quantas vezes eu tenho que molhar a lavanda? Lavanda é um matinho, né? É um matinho. Não, molhando uma vez no dia, tá bom. Uma vez ao dia, até que ela pega. Até que ela pega, tá bom. E depois que ela pega, não precisa ter mais para molhar, tá com tranquilidade. Exatamente, essa fica muito legal. Ele é o meu dedo verde, ele é o meu jardineiro, eu não troco no alugo, no hipoteco, mas eu vou passar os contatos dele. Se você quiser contratar o Odilon para fazer o seu jardim, eu tenho certeza que você estará muito bem assessorada. Porque ele não manda ninguém para fazer, ele vai lá e faz. A grande diferença é que ele vai lá e faz com as próprias mãos. Obrigado, Odilon. Obrigado a você, Andréia. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu adoro quando você vem ao meu jardim, eu adoro que você cuide das plantas, porque a nossa relação com as plantas é uma relação de amor. Eu que adoro trabalhar com... Eu cresci vendo a minha mãe plantando, replantando, tirando de um vaso, colocando no outro. Na época que existia chaxim, né? Que agora hoje não pode mais. Hoje não pode mais. Mas na época que existia chaxim, quanto ela lidava com aquelas coisas todas. E até hoje, né, Luca? É. A avó faz isso e tem o orquidário dela. E que relação de amor que a gente tem com as plantas e com... O dia todo, né, Lamesh? E com as plantas e com os seres vivos, não é? Que a gente tem deixado tão de lado. Então, muito obrigada por você ter essa relação de amor com as minhas alavancas. Você pode ficar tão tranquila que eu vou deixar o melhor para você aqui, viu? Eu sei disso. O Inventando Moda volta já, já, porque a gente vai fazer uma receita vegetariana com o fotógrafo Eduardo Medrano. Fique aí. Estamos aqui no Inventando Moda, na cozinha do Inventando Moda. Eduardo Medrano, Inventando Moda, na minha cozinha. Fala pra mim qual é a receita de hoje. Hum, que pergunta difícil. Agora a gente vai contar a verdade. Ele abriu a geladeira e fez as coisas... Ele vai fazer um prato com as coisas que você tinha na minha geladeira. Então, não tem um nome esse prato. Não tem, né? Era tudo mentira, gente. Era tudo fake. A gente pegou na hora agora e vai fazer a receita na hora. Ela perguntou se eu sabia cozinhar. Falei que sei. Aí eu abri a geladeira e vi isso aqui. Então, o prato de hoje pode chamar Inventando Moda? Pode. Então, tá bom. O prato de hoje se chama Inventando Moda com o Eduardo Medrano. Vegetariano. Inventando Moda é vegetariano, né? Inventando Moda é vegetariano. Ele é vegetariano e ele tem uma filosofia de vida, né? Por causa disso. Isso. Por conta disso. Isso rege, na verdade, a alimentação dele. Depois ele pode contar pra gente. E aí eu abri minha geladeira e falei, te vira, nego. E ele pegou o que tinha lá e vai inventar um prato aqui pra gente, tá bom? E o que tá ótimo, né? Então, tô fazendo aqui um grão de bico. Tá cozinhando grão de bico. Um arroz integral. Vamos fazer aqui... Mandioquinha. Um purê de mandioquinha. Vamos fazer um purê de mandioquinha. Adoro. Gosta? Adoro. Berinjela, tomate, cebola, ovo. Ai, que delícia. E o que você gosta tanto? Palmito. Aí. Aliás, vou roubar, tá? Rouba, rouba, rouba. Gente, assim, de verdade mesmo, quando você tá cozinhando, você fica cutucando, né? Lógico. Gostoso, né? Mas é como na vida real. Na vida real. Beleza. Então vai escorrer o grão de bico. Cozinhou, mas deixou ele com uma certa textura. Não deixou ele super molinho. Tem textura. Não é ponto de... Não é feijão, né? É, né? Tem que ter textura. Você cozinhou o grão de bico com sal. Coou ele, deixou ele aqui separadinho. E agora, qual o próximo passo? Berinjela. Do nosso improviso. Berinjela. Vou pôr a berinjela, colocar um azeitinho. Azeite no fundo da panela, bastante? Médio. Uma porção sem dó, um pouco, né? Sem dózinha. Porque o azeite na berinjela dá um gostinho ótimo. Tá. Vou só picar uma cebola. Eu adoro cebola, fritana, azeite. Adoro esse cheiro. Vou colocar um gengibre. Ah, você coloca gengibre pra ajudar com a cebola? É. Até dourar. Quando começa a dar uma douradinha aqui. Vem a berinjela. Você cortou em cubinhos, bem pequenininhos. Legal. Vou colocar uma porção de acordo com o que tá ali. Dá uma refogadinha. Pegar o gosto do azeite na berinjela. Adoro azeite. Também adoro. Azeite dá o gostinho em tudo, né? A coisa não tá meio sem gosto, você vai lá e põe azeite em um cachorro. Tempera tudo, né? Precisa de carne isso tudo aqui? Não precisa, né? A gente tem proteína aqui? Tem, tem proteína. Vai rolar uma proteína aí. E o grão de bico tem proteína também, né? O grão de bico tem um pouco de proteína também. É importante comer grãos. Quem não come carne, é importante estar sempre pensando nisso também. As pessoas, quando eu falo que eu sou vegetariano, a pessoa já logo fala assim, e a proteína, né? E a proteína? Eu falo assim, pô, a proteína é fácil de resolver. Tem queijo, tem ovo e tal. Porque eu não sou vegano. É, a lactose você consome. Eu consumo. Então, pra mim, não tenho dificuldade em resolver a proteína. Mas aí eu falo pra pessoa, Ih, você só tá pensando na proteína? E o resto, né, cara? E as vitaminas, os sais e tudo? Todo o resto que compõe uma alimentação saudável. Não é só a proteína, né? Em casa só eu sou vegetariano, mas todo mundo come bem. Então a gente tá sempre batendo um papo sobre alimento em casa, o que que é saudável, o que que não é, o que que é moda, o que não é moda. É com glúten, sem glúten. Agora tá na moda do glúten, né? É. Pouco moda, né? Pouco moda isso. Lógico que você pode comer um docinho e tal de final de semana, mas a diferença do veneno e do remédio é a dose. Um chocolatezinho é um santo remédio de vez em quando. É. Todo dia já é um veneno. Ó, já deu um colorido bonito aqui, não deu? Deu. Tá bonito? Tá lindo. Hum, parece o Tatuí isso, né? Isso, parece o Tatuí. O que mais, vai gente, seu refogadinho de berinjela com tomate? Ó, aqui uma cenourinha vacilando, né? Vacilando, vacilando? Vem aqui, ó. Vacila não, cenourinha. Dá um colorido aqui pra gente. Tá. Então você coloca mais ou menos um pouco de legume junto com a berinjela que você tem na geladeira. Não é? Bonito, é colorido, é saudável. Pra mim, comida saudável é comida gostosa. É. Comida gostosa, comida saudável. Beleza. Aqui a gente deixa de lado. Vamos partir pra essa. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um purê. Um purê. Ótimo. Vou tirar a água daqui. Olha quanta cor. Tá vendo? Eu gosto de ver a coisa colorida. Eu adoro essa cor aqui. Também adoro. Prefiro fazer de mandioquinha do que de batata. Só por causa da cor. Parece ouro. Brilha, né? É. Então a gente vai dar uma temperada. Colocar um pouquinho de manteiga, um salzinho. Quanto mais mais de manteiga? Uma colher. Tá, é pouco. Manteiga? É pouco? Mais um pouquinho. A qual pessoa tem ação? Tem leite? Tem. Leite. Que chique. Colocar um salzinho aqui. O que a gente precisa. E o fogo. O leite. Como é que chama? É... Prato Eduardo Medano, inventando a moda. Vegetariano. Que nome comprido. São nomes mais curtos, né? Até a pessoa terminar de falar. A gente já comeu. É. Ó, que tá boa. Então foi isso. Nós improvisamos aqui com o que nós tínhamos na minha geladeira. Saiu uma bonita salada muito colorida. Com ovos, palmitos, cenoura, tomate, rúcula. Um grão de bico. Uma salada de grão de bico. E isso que eu considero uma ratatouille muito bem feita, por sinal. Um berinjela, tomate, cebola e cenoura. Um arroz integral. Um arroz integral e um purê de mandioquinha. Gente, não precisa mais nada. Tem tudo. A gente vai levar tudo pra mesa. Convidar a decoradora Simone Costa, que fez aquela mesa, arrumou aquela mesa lindamente pra gente, junto com a Sofia. Pra gente degustar esse prato. E eu tô morrendo de fome. Eu não sei, você. Hum, esse cheiro aqui. Vamos lá, então? Vamos. Que delícia de mesa. Simone Costa, nossa decoradora, fez com muito carinho. Ficou no capricho, linda, com as coisas que eu tinha aí. Muito obrigada. Eduardo Medrano, muito obrigada. Cozinhou. Obrigada. Fez pratos incríveis. Com as comidinhas que a gente tinha fresquinhas aí na geladeira. Deu uma refeição muito saudável, muito colorida. É isso aí. E pelo jeito muito saborosa, obrigada Sofia por ter vindo aqui no Inventando Moda. E a gente termina por aqui, conversa boa, quando é mesmo boa, chega ao fim, gente. Então, a gente tem que terminar. Mas veja, o programa não termina quando ele acaba. A gente pode continuar lá no Facebook, Programa Inventando Moda. Curta, assista, palpite, critique, elogie. Fica com a gente. Semana que vem tem muito mais e a gente continua se falando pelo Facebook, Programa Inventando Moda. Eu conto com você. Música Música Legenda Adriana Zanotto